Sim, sim, sim Vamos tirar a subida E aí, Will, é isso? Sim, sim, sim Que tu és soberano Tu és mal do céu Pois és fiel Que eu é tu Sim, sim Vem, me pode encerrar Você quer me traçar o mais um pouquinho pra mim? É o momento mesmo, só de rádio A alegria Que me coloca em tuas mãos Pois és fiel Fiel Que tu és poderoso Coloco em tuas mãos Pois és fiel Fiel é tua palavra Oh, Senhor Oh, Senhor Que fiel Tchau 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 Tchau